O companheiro, o pai da criança, né, e também a família, e voltava pra Firminópolis, onde ela vive, na parada, na rodoviária de Campinas. Ela, então, passou mal e deu à luz a esse bebezinho. A gente encontrou, inclusive, aqui na porta do Hospital Materno Infantil, a avó da criança, a dona Sônia Barbosa, que tava viajando junto com a filha ali, a Thaís, mais os netinhos, né, dona Sônia, como que foi? Ela começou a passar mal, foi um susto pra todo mundo? Conta pra gente essa história. Ela passou mal três horas da manhã, começou, né. Aí, quando chegou seis e meia das viagens de Goiânia, aí nós pegamos, comprou a passagem, aí ela começou, mãe, eu vou passar mal, lá dentro do ônibus. Falei, não, isso é passagem de lua, né. Aí, quando ela começou a entrar no ônibus, saiu da viagem de Goiânia, foi pro Campinas, ela passou mal. Foi um susto tremendo? A bolsa chorou de uma vez dela. E o desespero, como que foi? Nossa, eu fiquei, eu chorei, tanto pervoso, né, porque eu nunca consegui me criar menina assim. Agora deu tudo certo, né? É, primeira vez. Foi um alívio? É, graças a Deus. Milton, como que foi? Atendeu uma ocorrência dessa, último dia do ano, acredito que a emoção vai a mil ali também, né? Com certeza, é algo diferente pra gente, haja vista que a gente trabalha muito com o outro lado, né, a outra face do socorro, que muitas vezes é o paciente ou a vítima indo a óbito, né. Então, sempre trabalhar com a vida nova, com a criança vindo aí, é muito bom, né, muito gratificante. E qual a situação que vocês encontraram quando chegou lá? Ela tava nervosa? Como que tava todo mundo? Então, ela tava em franco trabalho de parto ainda, né, a placenta tava dentro da mãe, né, que a gente chama que ela ainda não foi dequitada. Então, ela ainda tava em franco trabalho de parto. A criança tava bem, tava com choro forte, era uma criança forte. Aí, a gente fez, né, o controle da vítima ali e estabilizamos a criança também, fizemos o corte do cordão umbilical e o clampeamento. E daí procedemos o socorro propriamente dito, que foi trazer ela pra unidade de saúde. Como que é a emoção nesse momento, sargento? A gente que é pai, né, então, ver o nascimento de uma criança, assim, no final do ano, é muito bom. É emoção pra gente também, né. O pessoal tava em um local também, que acompanhou, né. O pessoal, assim que saiu a criança do ônibus, todo mundo tirou foto, bateu palmas. É muito bom, muito gratificante. Um trabalho muito bonito de ser feito, né. Com certeza. Prazeroso. Com certeza. Agora, terminar o ano assim não tinha melhor, né. Melhor terminar com uma vida nas mãos, né. Com certeza, viu. É que nem o Milton falou, né. A gente vê muito o outro lado da moeda. E ver, né, o nascimento de uma criança é muito bom.